Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar um rolê com o nosso Peugeot 206, só o cano. Uma posição diferente aí pra vocês. Então vamos curtir, esse vídeo aqui é mais pra vocês se sentirem aqui no passageiro do carro. Colocar o fone de ouvido, relaxar com o ronco do carro. E se vocês gostarem desse ângulo, deixem nos comentários que eu trago mais vídeos. Então aqui é legal que vocês vão conseguir ver tudo o que eu tô vendo e não só a minha posição. Então se tiver alguém trancando a esquerda, vocês vão ver a direita livre. Enfim, várias coisas aí. Então bora lá. Se você é novo no canal, já se inscreve. Vamos passar esse parado de pípeda aqui. Vamos passar esse parado de pípeda aqui. É, nosso Peugeotzinho. E é legal que nesse ângulo vocês conseguem ver o quanto o painel do Peugeot é legal, né? Tipo, ele é muito bonito. Tudo encaixa perfeitamente aqui, ó. O desenho do carro é muito bonito. Da hora. Da hora. Vamos pegar em primeira mão aqui o novo retorno da cidade. Que pra mim não mudou nada. E aí E aí E aí Tem o pessoal da fiscalização aqui Então não vamos abusar também do lado dos caras Olha, parece que eu estou entrando no autódromo aqui Passar os cones acelera Olha, vocês estão vendo, a direita está livre Olha, olha, olha 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 Olha, olha Ele preza muito a economia Então às vezes você quer dar uma reduzida de marcha Ele praticamente nega a sua aceleração Você pisa no acelerador e ele fala Ah, agora não E aí ele não sobe o giro tanto que você quer Isso é engraçado Olha, 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 olha Se eu estou de segunda marcha É porque vocês sabem que a gente está devagar Entendeu? Pode que o Argo pisou tudo O Argo pisou tudo O Argo pisou tudo Olha o cara escutando música no fone de ouvido no carro aí sim Olha, não tem uma seta, não tem nada Nesse ângulo aí é legal Dá para ver todas as As braçadas Meu Deus do céu E aí O que aquele cara tá fazendo? 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 O que aquele cara tá fazendo?